Uma moça bonita, de olhar agadiado, deixou em pedaço o meu coração. Uma moça bonita, de olhar agadiado, deixou em pedaço o meu coração. Uma moça pintada, de seu tiro, acertei, deixou em pedaço o meu coração. Uma moça bonita, de olhar agadiado, deixou em pedaço o meu coração. Uma moça bonita, de olhar agadiado, deixou em pedaço o meu coração. Uma moça pintada, de seu tiro, acertei, deixou em pedaço o meu coração. Uma moça bonita, de olhar agadiado, deixou em pedaço o meu coração. Uma moça pintada, de seu tiro, acertei, deixou em pedaço o meu coração. Foi mistério e segredo, e muito mais foi de filho brinquedo, e muito mais se amar como todos animais. Foi mistério e segredo, e muito mais foi de filho brinquedo, e muito mais se amar como todos animais. Eu olhava vagabundo, e olhava agadiado, olhava agadiado, olhava agadiado e olhava agadiado. E era um cão vagabundo, e uma moça pintada, se amando na praça com muita imagem. Se amando na praça com muita imagem. E era um cão vagabundo, e até like.